Olá, Cláudio Brito falando. Nesse vídeo a gente vai começar a comentar os mentores dos grandes CEOs do Vale do Silício. Bom, para quem não sabe, no Vale do Silício o que vale é realmente você estar preparado para os desafios de uma grande empresa, uma empresa que pode conquistar o mundo, está presente em vários países, em todo o mundo. E para isso, obviamente, que eles trabalham fortemente os skills de um CEO, do diretor executivo mais alto dentro da empresa, aquele que decide. E não é muito raro você ver os CEOs na companhia de um grande mentor. Inclusive, muitos investidores querem saber se o CEO de uma startup que está começando, o fundador da startup ou o time fundador, se eles estão sendo acompanhados por um mentor ou por um coach. Por que isso acontece lá? Bem, diferente do Brasil, onde essa profissão acabou sendo ridicularizada, muita gente fala mal do coach, lá nos Estados Unidos, essa profissão é super bem vista e muito valorizada. Isso porque eles realmente foram trabalhar a fundo e viram que um bom coach, um bom mentor, pode fazer a diferença na vida de qualquer pessoa. Então, obviamente, se eu vou investir o meu dinheiro, eu quero que esse dinheiro tenha um grande retorno. O que acontece lá, e eu estive pessoalmente conversando com muitas pessoas, tanto do lado do investidor quanto do lado do empreendedor, e sei que lá realmente eles valorizam isso. Agora, quais são as grandes referências, os grandes exemplos de CEO de empresa que tem mentores? Bom, a Apple hoje é a empresa mais valorizada do mundo, e o CEO, o Tim Cook, teve como mentor um dos grandes nomes do empreendedorismo mundial, que foi o Steve Jobs. Então, Tim Cook foi mentorado, foi preparado pelo Steve Jobs, para ocupar a posição que ele tem hoje. Então, o CEO da empresa mais valorizada do mundo teve mentor e, acredito eu, deve continuar sendo acompanhado por gente grande. O que eu sei é que muito recentemente ele foi elogiado publicamente por ninguém menos do que o Warren Buffett, o mega investidor. Outro grande CEO é o Bill Gates. O Bill Gates esteve aí por muito tempo chefiando a Microsoft, a toda poderosa Microsoft. É o grande fundador da empresa, juntamente com o Paul Allen. E ele teve a mentoria, e muitas vezes até hoje, continua sendo visto na companhia do Warren Buffett. O Bill Gates, ele teve aí uma trajetória muito interessante, cresceu fortemente, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. E mesmo após sair da empresa, sair da chefia de uma das maiores empresas do mundo, ele continuou tendo a sua fortuna aí muito bem avaliada e se manteve constantemente durante muitos anos como um dos homens mais ricos do mundo. O terceiro da lista é o Jeff Bezos. O Bezos teve aí uma carreira muito difícil com a Amazon. Para quem não sabe, a Amazon nos primeiros 10 anos não teve lucro. Isso porque tudo que ela ganhava, ela reinvestia no negócio. E o Bezos teve aí realmente uma capacidade muito grande de se segurar, de se manter no negócio, inclusive convencendo os investidores a continuarem investindo no negócio que não estava dando lucro. Agora, a verdade é que a Amazon dá lucro e muito lucro. E o Bezos teve como mentor o David Shaw, que foi seu chefe no passado, antes dele montar a Amazon. Perceba que os grandes nomes, os grandes empresários, sempre buscam um grande mentor. Outro exemplo que eu posso dar é o exemplo do Mark Benioff. Mark Benioff da Salesforce, que é uma empresa de CRM voltado para vendas. A Salesforce teve um crescimento gigantesco. E ele trabalha diretamente com o Tony Robbins, que é o grande mentor do Mark Benioff. Inclusive, no livro do Tony Robbins, ele traz o exemplo do Mark Benioff. E quando ele fala do Mark Benioff, ele fala que muita coisa que ele queria fazer, ele próprio não acreditava. E foi preciso muita técnica, muito exercício, para, enfim, ele acreditar e começar a trabalhar pelo sonho grande, transformar a Salesforce no colosso que ela é hoje em dia. Não por acaso, a Salesforce tem uma grande torre, um prédio gigantesco de design, de arquitetura ultramoderna, no centro de San Francisco, que é uma das cidades mais importantes do Vale do Silício. Então, essa foi a lista que eu compartilhei com você de quatro grandes CEOs de empresas americanas, empresas muito grandes, e que todos eles com um grande mentor lá atrás. A pergunta que fica é, e você? Quando é que você vai encontrar o seu mentor? O chamado aqui é grande. A gente, além de trabalhar muitos cursos de mentoria, traz e apresenta ao mercado grandes mentores. Então, chegou a hora, de repente, de você buscar o teu mentor e, com certeza, ele está aí dentro de um dos nossos treinamentos, ou quem sabe, eu mesmo posso te mentorar nessa jornada de crescimento. O que eu posso te dizer é que a troca entre um mentor e um empreendedor é grande e, muito provavelmente, um beneficia o outro não só com insights, mas também com várias ideias. Simplesmente, quando eu estou mentorando alguém, naquela mentoria surgem vários insights, várias ideias, e não por acaso, muitas vezes, a mentoria que eu dou também serve para mim. Então, essa é uma troca muito interessante e eu quero, inclusive, te convidar aqui para conhecer os nossos treinamentos. Aqui abaixo do vídeo você tem alguns deles listados. Se quiser, pode visitar o nosso site, globalmentoringgrupo.com. E eu também te convido, se você gostou do vídeo, curte e se inscreve no canal. Manda aqui o teu comentário, diz o que você achou do vídeo. Eu te peço para se inscrever também, por quê? Porque, às vezes, eu publico novidades, se você não estiver inscrito, não estiver com o sino ativado aí na tua tela, você simplesmente não vai ser avisado. Então, eu te espero no próximo vídeo, onde a gente vai trazer vários outros assuntos para te ajudar nessa escalada, nessa jornada de crescimento. Até breve!